O Guaporé Futebol Clube de Rolim de Moura, nesse domingo, encara o Giparaná pelo Campeonato Rondoniense e fez algumas modificações para poder estar fazendo uma boa partida. Estamos aqui com o presidente, o doutor Júlio Gazella. Doutor Júlio, fala para a gente, por favor, como é que está a preparação do Guaporé para essa etapa do Campeonato no domingo? Então, amigos da Record, nós estamos agora com alguns jogadores vindo de contusões, estão recuperados, já estão aptos para essa partida, como o Neto Tichola, conhecido como Netinho também. Ele já jogou o segundo tempo do último jogo e houve uma mudança do técnico, do treinador, o qual o time está tendo uma dinâmica melhor. Tivemos o último jogo contra o Neon Cacoalense, no qual não fomos felizes, perdemos mais uma vez de 1 a 0, mas o time se comportou bem no segundo tempo. Foi um segundo tempo completamente diferente do primeiro tempo naquele jogo passado com o Neon Cacoalense. E a esperança é grande de uma vitória contra o Giparaná. Apesar de termos assistido o último jogo do Giparaná com o Pimentense, o Giparaná ser uma boa equipe. Pelo que nós vimos, o Guaporé tem plenas condições de ganhar esse jogo e reverter essa situação. E para a segunda fase do campeonato, já totalmente diferente do que vem acontecendo agora na primeira fase. O time conta com um novo técnico e volante e para esse domingo já se prepara em buscar um melhor resultado no campeonato. Chegou o jovem Kevin, ele é do Rio de Janeiro, né? E ele é um volante de saída e também faz como atacante de beirada e também como meia 10. Ele deverá ser uma opção, se o técnico precisar, né? E estará no banco para esse próximo jogo, para já somar com o elenco. Mais uma opção caso tenha necessidade, né? Mas o time vem melhorando, apesar do placar dos últimos jogos não ter sido favorável a nós, o time em campo até rende. Estamos com o problema de fazer gol. O problema não é o gol que sofremos. O problema é não fazer gol. E o técnico está trabalhando dentro disso essa semana. Temos bastante tempo ainda, até domingo, hoje é terça-feira, para que o técnico corrija essa deficiência. O novo treinador que chegou, ele chama Paulo Roberto Miúdo. Ele é conhecido no Rio de Janeiro, na segunda divisão e terceira divisão do Rio de Janeiro. Ele é um técnico que tem, coloca um esquema tático dinâmico, né? Dando mais movimentação à equipe. Ele procura sempre uma intensidade. Então, é com isso que a gente espera esse jogo dentro de casa e o apoio da torcida no domingo, né? O presidente do Guaporé pede aos torcedores que, nessa hora, não abandone o Guaporé. Precisamos da torcida no Cassolão, nesse domingo, 1º de março, para dar o apoio aos jogadores. A vibração da torcida é importante para o rendimento dos atletas. Obrigado. 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 Obrigado.